Porra, a gente pode foder o Laranjinho e ainda ganha um dinheiro, porra. Não, vem com esse não, não vou implantar prova nenhuma não. Mas o Laranjo, vem com esse não, o Laranjo, o Laranja lá só fala merda, porra, ele só fala merda, caralho. Não, 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 pelo amor de Deus, não faça merda não. E você botou ele 30 dias preso lá, que você falou? Ele ontem me fodeu na frente dos caras. Que era, ele sumiu. Lá ele? Sumiu, sem andar que tá indo. Ele tava lá na ponte, porra, agora, seu... Aí ele parcela lá, sei lá, o Bizonha é bizonha, não dá pra... Não dá pra alhear a mente. Tu tá me enrolando, né? Tu falou que prendeu ele, ele não foi preso, ele tá mentindo. Tu tá te enrolando não, Bizonha. Primeira vez que eu escuto a voz dele hoje foi lá, quando ele tava ali. Primeira vez. Pra que que eu vou tá mentindo, porra? Tá bizonhando, tem que pagar, olha. Deixa eu te falar. Você vai me explicar em detalhe como que todo mundo passou. Se foi pela ponte normal, se foi por barco, se foi por avião. Qualquer coisa, tá? Ou se as armas já estavam aqui. Certo, temos esse acordo? Vou tentar descobrir o máximo. E eu garanto... Mas a informação de hoje também foi de ouro, pra você investigar. E eu garanto a sua segurança aí também. Caso o senhor bata um rádio, rádio não, né? Um celular, alguma coisa, falando que tá em apura aí. Eu vou dar um apoio lá, poxiu? Maravilha. Certo? Maravilha, maravilha. Temos esse acordo, então? Temos. Então tá bom, Guilherme. Vamos lá. Deixa eu te passar aquela merda lá. Eu vou fazer o seguinte. Você vai até o teu estabelecimento lá, né? Não. Ah, você tem no carro? Porta-mala. Positivo. Então eu espero aqui, pra não dar na telha, né? Não é melhor não? Ah, Guilherme. Porque fica no porta-mala, né? Fica no porta-mala ali. Puta que pariu, vai. Vai. Pode vir, bizonho. Tá com medo de quê, poxa? Ele é minha. Ah, tá difícil aqui de... Roubaram a merda do seu negócio lá, hein? Ah, pois é. Falar nisso, quase que morre esse cidadão que roubou seu carro, hein? Ué. Ué, você abaixou? Não é pra pegar nada no porta-mala, não, bizonho. Eu só levantei. Ah. Tá lá no fundo, logo, colete. Procura. No fundo aonde, senhor? Aí, guerreiro, ó. Não viu, não? Colocou já? Colocou. Coloquei, 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 senhor. Coloquei, coloquei. Pô, mas esse aqui tá tomando um tamanho bom, né? Nem parece que eu tô de... É só pra proteger a parte vital, o abdômen. Essa vida é foda, eu não vou mentir, não. E oi? Tudo tranquilo. Tenta não se acidentar, viu? Se não, cê perde. Fala, só vem no seu carro lá, não vou ser visco, senhor, não. Quem comeu o GAB digita 999999999999999 Sempre quis falar isso, GAB Pechelove. Mano, foi muito bom isso que a gente fez, tá? Por que que foi bom? Porque eu ganhei um pouco de... Alô? Salve. Deixa eu te perguntar, cê tem o contato do... Do... Da Calopsita do Cabelo Branco? Tem o contato deles lá, mas por quê? Qual que é o afeto? É que nós íamos precisar de um deles aqui, pô. Aconteceu um bagulho no baú aqui, que tá... As coisas tá evaporando, tá ligado? Como assim evaporando? Cê tira do baú a munição, a munição não tá na sua mochila e não tá no baú. Entendeu? Tá. Vou, vou, vou falar aqui, vou mandar mensagem. Fechou, valeu. Que? Que? Fala, dona moça. Fala, dona moça. Mano, sabe o que eu vou fazer, velho? Eu vou fazer o seguinte, eu tenho que pagar, eu tinha que lavar um dinheiro. Tinha que guardar um dinheiro sujo, tá ligado? Tô com medo da lenda lá, mano. Vim, vim pra cá pro baú de cá e zaralhar o plantão. Bota a coisa no baú, tira a coisa do baú. Nossa, errei a ponte. Eu tenho que fabricar uma pistola, né, velho? Eu tenho que me virar aqui, velho, também. E munição, tem muita munição. Cara, eu acho que eu vou de HK, né? Melhor não, chat, que eu tenho 200 munição, velho. Ou nada a ver. Eu não vou nem dar tiro direito, mano. Puta merda. Mano, Matheus, bateu a cabeça? Ficou doente, mano? Mano, Matheus, bateu a cabeça. Mais um mês do peixe. Obrigado, Daniel. Gabi, tu tem Glock? Barra, barra, inversa, barra, barra, inversa, barra, barra, inversa, barra, barra, inversa. Eu tenho Glock, mas a Glock pra mim não me serve, tá ligado, chat? Olha, 50 mil de ontem. Alô? Fala comigo. Tais onde? Tô aqui no... No coisa agora, aqui no... No demais. Tá, então vem aqui pro galpão aqui do lado, que um curioso chegou aqui na porta falando que um tal de DG falou pra ele que aqui era um desmãs e tudo mais, porque ele tava trabalhando com rota de e-mail aí, de carta, sendo que a rota não passa nem por aqui e viu as coisas aí. Diz que aqui confirmou que aqui era um desmãs. Tu vai querer passar... Tá com a arma botada pra ele? Tô, tô. Ah, fica aí. Agora não, porque eu tô no telefone pra te ligar. Ah, vou botar, mas eu tô... É aqui do lado, eu vou andando aí. É aqui do lado. Beleza, tchau. Tchau, tchau. Lucas mandou 5 reais. Tá comendo hambúrguer de graça com promoção pra calvo? Toma seu pagamento por aquela mamada maravilhosa que você fez. Obrigado, Gabi TMJ. Toma seu pagamento por aí. Meu Deus, estou vendo a água aqui Não, tem um carro ali, eu achei Tem uma faca aí? Não precisa ter uma faca aí? Não, não, só muito Vai ali, descolar uma faca ali Desenrola aí, segura aí então Vem quieto aí, meu camarada Opa, meu brother, posso virar de frente? Vira de frente, faz o seguinte pra mim Gruda aqui naquela parede ali dos fundos ali Nessa daqui? Nessa daqui? É, deixa eu ver o que você tem com você aí Fica de costas, fica de costas Aham Continua de costas, eu gostaria de te ouvir Tranquilo O que você veio fazer aqui? Não, não, não E o que tem a ver a mansão? Uma lojinha Eu passei no loto aí, tinha dois carros Um Bugatti azul E tinha esse carro aí Calma aí, calma aí E o que que tem a ver a mansão? Não, o carro tá nessas mansão, entendeu? Na frente da mansão Mansão aonde? Em que parte? Mano, é lá na primeira ilha, perto da lojinha Eu marquei até a lojinha pro mano ali, ele pediu pra marcar Eu marquei a lojinha Sabe que não tem mansão, lá não tem mansão, né? Não, tem Posso até até mostrar lá, se tu quiser ir comigo lá, mano Já mostro lá, tem até um Bugatti velho Não, até as casas é uma casa normal Mansão, mansão, não é mansão Mas vai continuar sua história aí Aham Aí esse carro tava lá parado, entendeu? Aí eu roubei esse carro Que eu ia tentar puxar a caixinha Só que aí eu tava conversando com o mano Qual é até o nome pro cara? O nome dele é DG, certo? E aí esse mano me falou DG? Ele te falou isso aonde? D de dado, guia de gado Ele te falou isso aonde? Cara, deixa eu ser sincero pra depois sair com o mentiroso, entendeu? Meu filho Eu posso chamar ele até pra você aqui pra ele Pois é Eu perguntei a ele se ele sabia se tinha desmanche na cidade Aí esse filho meu, ele me informou que Esse DG Ele tava trampando Nesse emprego que tem aqui perto Alfimei, Alfimei o nome assim E aí ele viu tipo uma movimentação E cortando o carro essas paradas, entendeu? E aí ele pegou e aí meu filho pegou e me passou isso Entendeu? Ele me passou isso Entendeu? E disse que era aqui pra nós Calma aí, o teu filho E quem é teu filho? É o Pepeu Foi porque eu nem tinha falado com o mano aí setinho, tá ligado? Quem que é teu filho? Eu não queria envolver o meu filho Pepeu Não, pode pegar pra tu ir Entendeu? Como é que é? E como é que é o nome do seu filho? Pepeu Pegou aí? Pegou aí? Se quiser eu chamo ele até aqui mano Pra tu começar a correr Pra tu ver que não é mentira minha, entendeu? Que não é mentira do seu filho? Não, que não é mentira minha Que o PG que falou isso pra ele Tá E aí Tá bom E aí vamos lá Aí Ele falou que era movimentação estranha E falou mais o que? Ele só falou isso Que o desmanche tem a chance de ser aqui perto desse emprego Entendeu? Aí eu cheguei ali na frente Na verdade eu vim por trás da ponte ali Aí passei na frente Mas por que estão procurando desmanche? Como assim o assunto do desmanche? Não entendi Não, eu tava tentando desmanchar aquele carro ali atrás Entendeu? Só queria desmanchar aquele carrinho ali atrás Ah, e onde chegou essa informação que tinha um desmanche? Foi o que o mano lá me falou Então aí ele te falou que tem um desmanche pra desmanchar carro É, ele me falou que tem um desmanche aqui perto E aí você veio bater aqui pra desmanchar o carro? Não, não Eu tava procurando algum local Aí eu subi por trás da ponte ali, entendeu? Ali atrás da ponte Uma ponte que tem quebrada Aí quando eu subi nessa ponte Eu vi o caminhão E tinha esse mano aí Aí como tinha esse mano Eu encostei ele na frente Eu olhei no banco Aí foi quando ele saiu Eu fiz a pergunta a ele Se ele Expliquei ali a situação Perguntei a ele se ele sabe onde é, tá ligado? Entendi Então o seu filho sabe e o tal do DG sabe Não, não Meu filho ele não sabe Ele só sabia que era próximo aqui Então ele falou O cara me falou que era próximo lá desse emprego Então ele desconfia de desmanche O assunto que a gente quer saber Da onde saiu esse papo de desmanche, pô? Ah, você quer saber Da onde surgiu o início da conversa de um desmanche Ter um desmanche na cidade, pô? Da onde surgiu isso? Ah, eu também Ah, eu não sei explicar direito não Então como tu perguntou pro cara Que tinha onde era o desmanche, pô? Tu tem que ter essa informação Vem de algum lugar Não, eu perguntei Eu perguntei a ele Ele sabia se Tinha como desmanchar o carro Ele só começou Não, tu tá de dois papos já Porque tu chegou comigo E falou de desmanche Tu não falou de desmanchar Então tu tá sabendo Eu não lhe falei que desmanchar carro Eu não lhe falei que desmanchar carro Você tem certeza quando lhe falei que desmanchar carro? Tu já chegou perguntando E onde era o desmanche, pô? Se tinha um desmanche aqui perto Então... Foi a informação que me passaram, pô? Só queria saber Se tinha como desmanchar o carro, entendeu? Não tem precisão de mentir A informação que te passou Foi teu filho e o DG? Ó Meu filho Passou pra me informar Que o DG tá onde era o desmanche, entendeu? Então os dois sabem Se... Se um passou pro outro Provavelmente quem descobriu Deve ter sido esse DG E ele passou pra esse... Pra esse filhão meu, entendeu? Cadê a faca? Pode usar a faca aí Menor Vai com Deus Tá tranquilo, pô Tá tranquilo 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 Tá tranquilo mesmo Puta que pariu Tá tranquilo mesmo Tá, vambora Deixa esse cara aí, mano E aí Outra coisa Fala Tem um projetozinho aí Tu sabe que um bombado aí cobra 25 mil em reais, né? E o mascarado 25 mil em dólar, né? Tá querendo fazer em real que é mais barato, né? É, aí tu vai economizar quase 4 mil por peça, pô É mesmo? Mas aí tem que trazer pra cá, mano Só que aí o teu patrão falou da menina do transporte lá, pô Levar a peça daqui pra lá e te leva Porque não tem nadinha ilegal Entendeu? Metal a gente pode passar pela ponte Trazer de volta lá atrás pra gente, pô Falando pra analisar isso é bom Porque eu tô com umas vendas pra lá, tá ligado? Então E outra coisa Tem uma pessoa aqui que me convidou em uma festa E adivinha quem é que tá dando a festa? E aí? A pessoa do transporte Lá no cassino Hoje? Hoje Quem que é? É, é Francisca Eu esqueci o nome dela O nome é assim Francisca? Deixa eu perguntar aqui o nome dela rapidinho Foi o nome que teu chefe falou ontem Aquela ali que era que a responsável pelo transporte Não, é a que tá O nome que ele falou ontem foi a que trabalha no desmanche Então, é a mesma pessoa Ela tá dando uma festa hoje Pablita? O nome dela? Pablita, isso, isso, isso Então, mas aí Mas aí que tá, pô Calma, calma Mas ela não vai ter festa A gente vai ter guerra agora, caralho Daqui a pouquinho Mas a pessoa que me falou Foi aquela mesma pessoa que tu vendeu as coisas Que é contato meu Ela acabou de me chamar pra festa de lá Que a Pablita tá dando uma festa lá A Pablita tá dando uma festa Como é que ela vai dar uma festa se tem guerra? Meu amigo, não pergunte pra mim não Por isso que eu já ia trocar de roupa pra ele ver essa situação lá Calma aí Calma aí, deixa eu ligar aqui pro... O Roberto Barros aqui Vou até ligar aqui pro meu contábil confirmar até o nome Alô Tá me ouvindo? Foram aí? Foram não, foram não Tá, mas eles já estão... Já estão... Já avisei aqui Deixa eu te falar A Pablita não vai estar nessa guerra não? Não, não Estão falando de festa, mano? Não, a Pablita não tá Quem tá é uma montanha Ah, tá Então ela vai dar uma festa mesmo Vai, vai Porque parece que ela é contratada em outro lugar Um trem assim, né? Ela é o quê? Contratada É de outro lugar Um trem assim É que eu não sei muito bem Mas parece que ela é de outro lugar Ela só tá aqui só por um tempo Tá, então... Então ela vai rodar, mano Por isso que o... O Little Boss tava falando que não era legal É, deve ser Provavelmente Porque ela já tem... Ela... Ela trampa com um negócio de... Viagem, né? É, isso aí Que é ela que vai atravessar a gente Aí o Levi falou que não é pra colocar ela não Entendeu Maravilha Entendeu? Ela já tá... Já tá 98% aqui já Só tá esperando o Levi aparecer Beleza, tranquilo Valeu 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 Cara... Muita informação pra minha cabeça, né, velho? Já tô indo pra aí Eu já tô indo pra aí Já tô indo pra aí A gente conversa Viu? A gente conversa Tô indo pra aí Ela me confirmou É pra abrir também Porque tá dando uma festa lá no cassino Não, ela não vai não Porque parece que ela trampa lá no desmanche Mas ela tava meio que igual o Antonio, sabe? Ela é a dona do... Do... Do transporte Do transporte, exatamente Aí ela não vai pra esse bagulho não Tá, então... A ideia que eu tive é da gente falar com a Pabita pra trazer esse material pra gente E a gente fazer tudo lá com bombado, pô A gente vai economizar 4 mil e pouquinho em cada peça Isso eu tô falando 4 mil limpo Então, mas a ideia é que quando a entrega for lá a gente faça isso lá, mano Pra sair levando dinheiro O... O Cebelino te deu algum dinheiro? Não Ele tentou passar ontem pra ti, mas a gente tava lá pra capital e não passou Não, naquela hora que você falou que ele tinha ido dormir, ele tava aí, mas tava fazendo corrida Então, só que a gente tava pra capital e ele tava pra cá Quando a gente foi fazer a venda lá Daquele bagulho pra aquele povo de lá Ele já tava pra cá Aí ele foi tentar fazer um pix pra ti e não conseguiu Diz que tu tava fora da cidade Porque pix só dá pra fazer de cidade pra cidade Se tu tiver na capital, tu não consegue fazer um pix pra Detroit E outra, aquelas mensagens, toda vez que tu envia um pix pra alguém O banco te envia uma foto confirmando o pix, viu? Não é então, eu vi exatamente isso Tá? Eu vi exatamente Sim, a Pabita tá lá na festa, ela vai dar a festa Tu vai querer conversar com ela pra fazer esse transporte Ou eu posso desenrolar com ela? Mano, então, eu acho que a gente não vai precisar dela, tá ligado? Vou te explicar por quê Porque a gente só vai transportar o material e a gente vai fabricar lá Pra que que eu vou pedir o transporte? Pra cá, pra fazer venda aqui A gente fabrica todo o nosso material lá Não Mas aí que tá, pô A única garantia que eu tenho com ela talvez seja o seguro do bagulho Só que ela é toda enrolada, mano Ela tá no desmancha, ela tá nesse enrolê Tá ligado? Ah, então esquece O problema, meu medo é numa dessa aí A galera saber que a gente tá fabricando bagulho e foder, mano Eu prefiro pegar um barco da volta ao mundo Fazer uma rota marítima nada a ver Tá ligado? Aham Do que fazer isso, mano Sendo bem sincero A porra de um avião, mano Vai passar um avião, mano Eu fui pegar a porra Não, tu não tava não Eu acho que era o Severino, né? Eu fui pegar um avião com um maluco Eu levei tiro da polícia e os caralho, velho Nossa, nossa Porra, o cara me pegou ali no posto ali, ó Bem aqui do lado aqui, na realidade É então Eu já ia te falar O ponto onde ele levanta voo era bem aqui Porque eu fui desovar dois carros na água lá Da que eu vejo que tem um avião lá parado Com um bocado de gente mascarada e armada lá Então eu falei Ah, tá legal Dei minha volta e saí Pois é Vem aqui Isso que é complicado, tá ligado? Vem aqui Isso que é complicado Mano, eu preciso fazer uma arma pra guerra Tu sabe onde tá o gringo daqui, velho? Nossa, eu já vou descobrir E a munição também Vou ter que fazer a munição É tudo junto Ah, então Eu vou precisar de 100... 200 metais, não é isso? E sem alumínio, não é isso? E o dinheiro? Vamos lá Vamos lá Imagino É... É quando... O que que precisa pra fazer a munição? É metal ou alumínio? Metal, né? Acho que é alumínio Acho que é alumínio Não lembro de cabeça Meu Deus Eu preciso ir lá fabricar esse... Le... Eu... A última loki que mandaram e tava lá na... Na ilha aqui do meio Mas aonde? Vou te mostrar lá É... É alumínio ou metal? Oi? É alumínio ou metal essa bomba? Leva os dois Qualquer coisa eu trago de volta pra ti Deixa eu pegar mais 100 aqui, calma aí Tu pegou pólvora, pegou mola, pegou tudo, né? É, uma pólvora... É, peguei, peguei Sacou o dinheiro? Não, vou sacar aqui na frente Tá, tá Marca aí, deixa eu sacar já Calma aí Precisa de dinheiro pra fazer munição ou shot? Não lembro Tem um... Tem um carro aqui na frente, mano Tem um carro aqui na frente O carro azul veneno, droga, eu acho Entendi, entendi Na verdade, deixa ele lá, fica aí Pra estar se envolvendo Melhor Melhor Mano, eu preciso... Sabe o que eu precisava ter? Um guarda-roupa, pai Precisava ter um guarda-roupa aqui Pra gente conseguir trocar de roupa É, meu irmão O TNT foi lá trocar ideia com os caras Aí os caras se revoltam e falam Tá maluco? Vai tomar no cu, eu vendei minha droga aqui Começa o tiroteio e eu não sei nem o que tá acontecendo Isso aí é louco? Já tava ali na rataria já, rapaz Tá doido? Aí o cara tomou um tiro Tá doido? O que você quer dizer, pal? Bora Cadê? Que que ele falou lá? Não, ele trocou a ideia tranquilo de boa que ele não sabia, tudo mais Não, tá de boa Não, tá de boa O cara chegou na humildade mesmo, entendeu? Não quis cantar de garra nada, ele só falou que... Que eu dou aquele papo, mano, tu tá vendo os bagulhinhos aí? Aí o cara tá... Aí eu falo, mano, a gente tá resolvendo o maior caô aqui na região Se eu fosse que eu não brinca aqui, tu vai acabar tomando de moradão, entendeu? Aí, pô, mas tu tá tão chata, tu vai acontecer... Nossa! Onde tá, onde tá? Vou tirar a máscara aqui, velho Bem aqui, ó Desmarca aí Tira a máscara aí E a... Bora, bora que apita a polícia ali atrás, cara Aqui, ó Aqui embaixo No mesmo lugar daquele dia, pô Aqui embaixo Oi, mãe Por que tu vai dar uma volta, Tom? Ué, enfim... Back in the middle Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não é do mesmo, não Oi? Não é do mesmo, não Vou pra ilha no meio se fosse ali para o barco já é direto, mas é porque esse GPS aqui ainda é meio burrinho, entendeu? Meio não, muito. Esse carro é barulhento? Esse carro é menos barulhento do que a Lamborghini, na minha opinião. Quando eu to marca o lugar e desmarca sozinho, mas é melhor do que antes. Antes nem funcionava. Olha o povo trampando igual louco. Teve um aumento aí, pô. Eu fui pegar a van lá para mim que eu acordei na rua, sabe? Aí eu fui pegar uma vanzinha de trabalho. Meu amigo. Mano, o que é isso, mano? O que está acontecendo hoje? Olha, mas teve um aumento aqui, né? Pelo visto. É, é. Caralho, deve estar pagando pra caralho aí. Eu que tenho carteira nível 20, né? Minha carteira lá. Nossa. Mano, eu fui botar a máscara, velho. Eu fui botar a máscara, velho. É, enquanto coloca... É bem aqui, ó. Depois desse estanque, vê se ainda está aí. Pelo visto, não. Não. É, pelo visto ele já saiu. Nossa, tem que procurar, hein? Bem que eu vou tirar a máscara. Não, ninguém tem ainda a informação. Acho que depois do tsunami que teve aí, ninguém achou ele ainda. O que é isso, pô? Mas tem duas horas essa porra. Meu amigo, você está ainda é tarde. Não é possível que ninguém achou. Luqueira, obrigado. Imura, obrigado. Flávio, obrigado pelo sub, mano. Tamo junto, velho. Ou hoje vocês estão... Porra, mano. Porra, chat. Caralho, velho. Tem não. Ninguém mandou ainda nos grupos. Porra, fudeu, velho. Tchau, tchau, tchau.